Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia e boa noite Passando aqui só para mostrar o nosso andamento, a gente está colocando as ferragens Olha o adiantamento, um dia de trabalho, top demais Show! Se inscreva aí pessoal, me ajuda aí para seguir meus trabalhos Se inscreve aí, curte aí, comenta aí, estou aqui à disposição E sempre aí que puder, responderei a todos vocês Um forte abraço e tamo junto!